Fala galera, bora conhecer a terceira queda? Eu vim dali, aqui vai para a usina da serra e do outro lado aqui, eu não conheço porque eu nunca fui para lá o máximo que eu vim foi até aqui então eu não vou falar nada, não vou falar coisa errada, tudo bem? mas vamos continuar aqui, então eu vim dali, depois eu vou retornar ali e aqui, tem uma curva fechada aqui e um atalho está vendo aqui? estou com a bike aqui, para ir lá na cachoeira vou mostrar para vocês como que é a imagem chegando lá eu vou montar aqui porque é próximo, só para vocês verem que maravilha que é logo fazendo a curva ali, que eu fiz aqui, está para vir de carro aqui vou mostrar para vocês como que é a terceira queda vou descer devagarzinho estou vindo devagar, estou em cima da bike, pedalando nem pedalando não estou, quero descida mas vai chegar ali estou descendo já está escutando o barulho da água deu uma paradinha aqui que eu vou trocar de mão porque eu estou em cima da bike mas eu vou mostrar para vocês como que é a chegada lá embaixo descer devagarzinho tem umas pedras aqui, o pessoal vem muito de carro aqui, moto aqui é muita trilha de motocross olha lá que maravilha pessoal, a terceira queda olha só é a primeira vez que eu vou filmar aqui já tinha vindo de bike, porém eu nunca tinha filmado estou chegando em cima da bike aqui coloquei ela aqui no chão bom, eu vim descer lá devagarzinho essa daqui é o mais fácil ainda porque ali é uma estrada, o pessoal vem muito de carro aqui só faz um piquenique, assa alguma coisa porém tem que tomar cuidado porque é a natureza ainda mais agora na época de seca mas olha olha que maravilha vou chegar mais próximo para vocês verem tem uma trilha subindo aqui também desconheço essa trilha eu desconheço essa trilha pessoal então não vou falar nada, tem marca aqui não sei onde, acho que provavelmente ela vai dar lá em cima mas eu não conheço vou descer um pouquinho essa é a terceira queda da palpital certo? lembrando que nós estamos na época de estiagem seca pelo menos essa área não foi prejudicada pelo fogo, pela queimada mas está seca olha ao redor dela está bem seca está vendo? e o rio continua descendo vai embora ali foi um estilo de uma piscina não sei se é fundo ou não mas está aqui pessoal o objetivo de hoje era mostrar as três quedas se inscreve no canal ativa o sininho e vai curtindo os vídeos comenta lá se achou legal, se não achou para a gente estar melhorando obrigado mais uma vez até a próxima tchau, obrigado